A primeira eliminação do BBB11 na semana passada, quando Ariadna nos deixou, chamou a atenção para uma realidade difícil. Afinal, como vivem os transexuais no Brasil? Só lembrando que nós mulheres somos a maioria. Eu sou a transexual da casa. Saber que Ariadna é transexual não pegou de surpresa só a maioria dos brothers. Na sua volta para casa em Rialengo, no subúrbio do Rio... Isso aqui é minha manicure, ó. Eu nem sabia de nada, nem suspeitar, porque a mão dela é tão feminina. Caio, você sabia que ela era transexual? A partir do BBB eu fiquei sabendo. A Ariadna ficou só uma semana na casa, mas foi o tempo suficiente para mexer com a curiosidade das pessoas sobre a vida dos transexuais. Ariadna, em que momento você se descobriu uma mulher num corpo de homem? Então, desde criança eu sentia um distúrbio, né? Eu sentia que eu não queria ser aquele menino, eu queria ser uma menina. Foi assim também com Débora, Carla, Samanta e milhares de outras transexuais espalhadas pelo mundo. Com 5, 6 anos de idade, eu imaginava que eu tinha nascido uma menina e como meu pai queria um menino, ele tinha mandado me operar, me colocar aquilo. Um órgão sexual masculino? Essa situação era considerada até recentemente como se fosse uma anomalia, um defeito, um erro da natureza ou da formação. Hoje nós compreendemos que não é bem isso, né? É um fenômeno que, por razões várias, houve um descompasso entre o corpo que a pessoa nasceu e a alma com que ela nasceu. A alma no sentido de sentimento, afeto, desejo. Então a gente tem o direito de buscar a nossa felicidade. E ir em busca da felicidade significa batalhar por uma cirurgia para mudar o sexo. Foi o que fez a transexual mais famosa do Brasil. Luiz Roberto Gambini Moreira já era conhecido como Roberta Close quando se operou em 89 na Inglaterra. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina só autorizou esse tipo de cirurgia em 1998. Pela primeira vez no Brasil, a justiça autoriza uma operação de mudança de sexo. Edilson Magro se tornou a primeira pessoa a fazer essa operação legalmente no país. Virou Bianca Magro. Eu me encontrei, sabe? Eu estou bem com o meu corpo. Em 2008, a operação passa a ser feita pelo SUS em quatro hospitais do país. Nos últimos três anos, 230 pessoas mudaram o sexo no Brasil e 173 estão na fila de espera. Não é simplesmente eu quero mudar de sexo e acabou. O assunto tem que ser acompanhado. Acompanhado, então, normalmente, durante dois anos, no mínimo dois anos, para um psiquiatra. Dentro desse processo, eles te mostram todas as vantagens e desvantagens de se fazer uma cirurgia. É que o mundo não vai mudar a partir do momento que você fizer a cirurgia. Vai mudar você. Foram 12 horas de cirurgia. Quando você acordou? Quando eu acordei. O médico disse o quê? Aham. Falou, seja bem-vinda, Samanta. Você é mais de uma mulher do mundo. A mudança de sexo é isso. Você quer unir o teu espírito ao teu corpo. E isso acontece? Aconteceu. Depois da cirurgia, uma nova batalha. A mudança definitiva do nome nos documentos. Samanta, apesar de já ser operada há 11 anos, ainda não conseguiu mudar os documentos. E ela sofre constrangimento por causa da filha. Quando eu vou matricular minha filha no colégio, aí eu apresento o documento. Não, mas aqui esse nome é do pai. Giovanni. É, do Giovanni. Giovanni quem é? Seu marido não? Sou eu mesma. Já Carla, que ainda está na fila para a cirurgia, já conseguiu trocar os documentos. É que não existe uma lei específica para esses casos no Brasil. Está a critério do juízo que pode ser muito danoso para os transexuais que se submetem ao procedimento médico e depois não conseguem regularizar a sua documentação civil. Carteira de identidade, CPF, etc. A primeira cirurgia para mudar o sexo foi feita na Alemanha nos anos 30. De lá para cá, o mundo já ganhou uma prefeita transexual na Nova Zelândia, uma vice-presidente de banco nos Estados Unidos e este neurocientista americano, que nasceu mulher. Nas paradas de sucesso da Europa hoje, está Kim Petras, de 19 anos, que se operou aos 16. Não pretendo de ser aceita, eu pretendo de ser respeitada. Nesse processo de mudança de sexo, de mudança de nome, o que mais te marcou? Foi no meu processo de retificação dos documentos que o juiz que autorizou, ele escreveu uma coisa muito bonita, ele escreveu assim, O fato de não possuir órgãos reprodutores internos, não lhe retira a possibilidade de obter a retificação pretendida, pois existem inúmeras mulheres que não podem engravidar e nem por isso deixam de ser mulheres.